Saudade dos meus desenhos de menino, as tintas enamorando-se, rompendo o infinito, nada do branco papel coberto de celulose. Saudade do branco deserto de papel namorando o pensamento, movendo as montanhas sob a descoberta do tudo e do nada em simbiose. Saudade das frutas caídas, jamais provadas. Saudade de alguém que já me conhecia antes de me conhecer e que agora, quanto mais conhece esse velho mudo, mais percebe o quanto tudo dele lhe é desconhecido. Saudade do café não servido, da manhã não entregue em bandejas de prata. Do sol com contempladores, do amor sem complicadores. Saudade dos pés descalços, pisando na terra pra plantar. Saudade, saudade, saudade. Saudade das mãos puras, acendendo o fogo que ilumina os saraus. Saudade dos meus dedos, manobrando as pipas do sonho pelo ar. Dos corpos todos mergulhando na água do rio, como destemidas naus. Saudade de cantar com o céu da boca e depois levar a língua às nuvens. Provar seus doces algodões doces e seu licor azul violeta. Saudade dos condimentos na gaveta da cozinha, do sabor nunca sentido. Saudade dos sentidos a flor da pele, tato. Saudade dos sentidos flor no jardim, visão. Saudade dos sentidos flor perfumada, olfato. Saudade dos sentidos abelha na flor, audição. Saudade do mar, do som da música, do alaúde. Saudade de ser ícaro e voar na canção. Saudade de deixar meu coração entregue às delicadas mãos da plenitude. Saudade da saudade, saudade da saudade, saudade da saudade. Saudade do ontem, do amanhã, do agora. Saudade do dia em que escrevi este poema, que foi hoje e que já é de outrora. Saudade do dia em que teamworkas Saudade do dia em que escreveu. Saudade do dia em que escreveu. Obrigado.